o nome mais criativo tá certo mano olha só o nome dessa yumi olha o nome dessa yumi é difícil eu tenho sim de atrox foi boa foi bola perdeu a agenda todo sabadão eu tenho que partir e meus amigos profissão perigoso o cara é cria o cara é cria anda com o radinho na cintura agora que eu vi que tem a porra do filho mano o cara é chato depois que eu quis querer assim meu pai e aí e aí e aí e aí o pai tem minela ele meia oi 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 Vem cá, vem cá, vem cá Opa, opa Opa Ninguém viu nada, calma Que isso meu filho, calma Chegou, chegou meu pai aqui Que isso, ninguém viu nada Ali jogou mal Obrigado Tô zoando, jogou bem pra caralho Olha, Jinx, você não vacila comigo Jinx, que eu te pego Filho, acho que tá na Disney Acho que tá brincando comigo Acho que tá brincando comigo, filho da puta Acho que tá brincando comigo, é Filho da puta Eu perdi de novo, meu furacão Vai lá, Jinx, vai Vai pra cima, Jinx Vou estourar no mídia essa porra aqui, se foda Ó O cara tá aqui, velho O cara Tô com medo já Eu quero fazer drag agora, tipo Corre daí, corre daí, corre daí, negão, corre daí Vai, 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 vai pra cima dele Vai, 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 vai pra cima dele Vai, ó, mata Ah, respeita, filha da puta Viu essa jogada? Viu essa jogada? Viu essa jogada? Viu? Viu? Caralho, é nóis, porra Viado do céu, mano Caralho, mano Tem que respeitar, mano, tem que respeitar a viada Esquece Caralho, mano A sua tesoura deles Caralho, que jogada, mano Mano do céu Caralho, tá Caralho, que jogada, mano Obrigado.